Fala, pessoal! Hoje eu vou falar sobre o IRIN, IRIM11, que é o fundo mais novo da Iridium. Cheguei já a fazer um vídeo sobre ele há uns 4 meses, mais ou menos, mas ele ainda não tinha sido lançado de fato, ele não tinha sido aberto ao público ainda. Hoje ele já foi, hoje a gente já tem alguns relatórios a mais e eu vou falar sobre ele hoje. Então vamos lá! Mas antes da gente começar, eu vou colocar aqui na descrição um e-book sobre fundos de papel. O IRIN é um fundo de papel, então se você quiser depois aprender um pouco mais sobre esse tipo de investimento, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, é gratuito, pode baixar e vai ajudar bastante nos estudos e também a entender alguma coisa que eu vou falar aqui que talvez você não entenda. Mas vamos começar. O que é o IRIN? Ele é um fundo mais novo do IRDM, do Iridium, irmão do IRDM. Ele é um fundo de papel, o nome dele é até interessante, o nome dele é Iridium Fundo de Investimento Imobiliário e o outro é Iridium Recebíveis. Então são nomes não só muito parecidos no ticker, mas também no nome completo, são muito parecidos. Então se por acaso eu falar Iridium aqui nesse vídeo, eu estou me referindo ao IRDM, é um costume que eu estou tendo uma dificuldade para perder até hoje, mas IRIN é o nome do novo. Ele é um fundo de papel, mas como eu vou explicar mais para frente, conforme ele crescer, potencialmente a gente poderia classificar ele como Head Fund, mas hoje fundo de papel. Eu tenho alguns dados aqui no computador do lado e eu vou trazer para vocês alguns dados básicos, técnicos, para a gente entender o contexto desse fundo e depois entrar um pouco mais no regulamento, e entrar um pouco mais na parte do portfólio. Então a gestora é a Iridium, a administradora é o BTG. A data de início desse fundo, e por início, entenda como a data de nascimento dele, foi em maio do ano passado. Então ele tem quase um ano de vida, mas a data onde ele foi aberto ao público, as cotas começaram a ser negociadas, foi em setembro do ano passado. Então tem pouquinho tempo realmente que é possível negociar esse fundo. Ele tem uma gestão ativa, a taxa de administração dele, que já inclui a gestão, é 0,98%, lembrando que nos 12 primeiros meses de vida, ele tem um pequeno desconto ali na taxa de gestão. A taxa de performance não existe, então ele não tem taxa de performance, e as datas de rendimento é data base no sétimo dia útil do mês, e data de pagamento é no décimo segundo dia útil de cada mês. Antes da gente entrar na parte técnica, na parte numérica de fato, eu queria pontuar o regulamento desse fundo, porque o grande questionamento que eu abordei naquele vídeo também dos quatro meses atrás, é que o IRDM e o IRIN, eles se pareciam muito. Inclusive no primeiro relator genencial já falava que a estratégia, pelo menos o critério ali, a estratégia de investimento seria parecida entre os dois. Então qual que é a diferença entre eles? Se você abrir o portfólio deles hoje, você vai ver que tem muita sobreposição. São muito parecidos, tirando obviamente o fato de que o IRDM é muito maior, ele tem muito mais coisa, mas o que o IRIN tem dentro dele é muito parecido, se não for igual ao que tem no IRDM. Mas isso hoje, lembrando que é um fundo super novo, só fez uma emissão, ele ainda vai crescer mais aí pela frente, pelos próximos anos. Mas o que o regulamento diz de muito diferente entre o IRDM e o IRIN? O IRIN, ele pode investir, de acordo com o regulamento dele, em imóveis, FIIs, SPS, FIPS, CEPACs, ações, debêntures, CRIs, FIDICs, LCIs, LHs e ligues também. Então você vê que é um regulamento super flexível, ele basicamente pode fazer o que ele bem quiser. Porém, o gestor já mencionou em live, em entrevista, que ele não pretende investir em tudo isso. O foco desse fundo será em crédito, então ele pode ter CRI, como ele já tem, ele pode ter fundos imobiliários, ele pode ter debêntures, pode ter FIDICs, ele vai ficar mais nessa parte de crédito, essa é a ideia. Mas pelo regulamento ele poderia se aventurar em quase qualquer coisa. Falando em dados técnicos, eu quero trazer aqui alguns números para vocês. Em termos de patrimônio, ele tem basicamente 130 milhões de reais, então é um fundo pequeno ainda. Se a gente comparar com o irmão dele, com o IRDM, o IRDM tem 3,2 bilhões de reais, então é um fundo super grande, mas também é um fundo que já tem quase 4 anos de idade, 4 anos de estrada, por isso que ele é muito maior. O valor patrimonial do IRIN, quando eu olhei, e isso aqui a gente está falando os dados, a gente está falando dia 12 de janeiro de 2022, o valor patrimonial estava em R$99,79, a cotação estava em R$113,00, então isso dá um PVP de 1,13. O dividend yield, e por dividend yield, pense que é 4 meses que eu estou falando apenas, é de 4,87%. Mais para frente eu vou falar dos rendimentos individuais para a gente entender o patamar, mas olhando esses 4 meses, o dividend yield desse período foi de 4,87%. A base de cotistas são apenas 293 cotistas, então é um fundo minúsculo realmente, sendo que um cotista só, que foi, na verdade, o primeiro investidor e ainda é o maior investidor desse fundo, é o BCFF, de acordo com os dados que a gente olhou no dia 12 de janeiro, ele tinha mais de 99% das cotas do fundo. Então, praticamente, esse fundo tem um cotista só, se você falar em realmente relevância. A liquidez média diária desse fundo é de R$21.000,00, R$21.400,00. Então, é uma liquidez super, 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 super baixa realmente, ele é um fundo pequeno, como eu mencionei, e se a gente fizer só uma comparação para o Iridium, o Iridium tem mais de 200 mil cotistas, e a liquidez dele é quase R$10 bilhões por dia, liquidez média diária. Então, você vê a diferença de magnitude entre os dois fundos. Os ativos dele são 18 CRIs e 6 FIIs, sendo que o Iridium tem, o Iridium, lembra, IRDM, ele tem mais de 100 ativos no total, e o regime de distribuição, que é uma informação que eu acho interessante passar também, é por caixa, tanto para o IRDM quanto para o IRIN. Aí, para a gente falar um pouquinho dos rendimentos mesmo, eu mencionei que o Dividend Yield ali, dos quatro meses, era na casa dos quase 5%, como são só quatro rendimentos que a gente tem divulgados, e um deles foi divulgado agora recentemente, a gente consegue olhar um por um para entender como é que está a performance dele hoje em dia. Então, se a gente começar lá em outubro, ou seja, data de pagamento em outubro, ele pagou 1%, 1,04%, foi R$1,18, aí no próximo mês ele já aumentou para 1,27%, lembrando, Dividend Yield do mês, e depois para o mês 12, dezembro, ele praticamente manteve, ficou em 1,23%, e agora pagando em janeiro com 1,33%, é o maior rendimento que ele teve aí até hoje. Então, é um fundo que ainda está aí se consolidando em termos do portfólio atual dele, tem entregado uma renda maior, principalmente pela questão do IPCA, estar subindo, o CDI estar subindo, então você consegue ver isso nos rendimentos, inclusive você consegue ver isso no rendimento de praticamente todos os fundos de papel, devem estar aumentando aí no mês a mês, ou pelo menos nos últimos meses, dado esses indicadores que vêm subindo também. Vamos entrar agora na questão do portfólio de fato. Eu peguei aqui o portfólio do último relatório gerencial, e também peguei o do primeiro que eles soltaram. Então, novembro agora de 2021 foi o último que eles soltaram, então a gente está para receber o de dezembro, talvez quando esse vídeo sair já tenha saído de dezembro, mas lembre que eu estou falando de novembro de 2021, e o primeiro que eles soltaram foi em agosto. Então, a gente tem aí quatro meses para a gente analisar. Em novembro, ele tinha 70% do portfólio dele em CRIs, e ali mais ou menos 28%, 29% em fundos imobiliários. Tanto fundos imobiliários que eles classificam como se fosse renda fixa, que ele tem um comportamento mais renda fixa, como os fundos imobiliários mais tradicionais. Mas eu juntei tudo aqui para dar os quase 29%. Em agosto, ele tinha 65% em CRIs, e ali 32%, quase 33% na parte de fundos imobiliários. Então, você vê que, apesar de ele não ter caixa, desde lá do de agosto até hoje, ele conseguiu fazer algumas modificações na carteira, ele aumentou um pouquinho a parcela dele de CRIs, desde lá para cá. A parcela de FIIs deu uma reduzida. Conforme o fundo for crescendo, em termos de tamanho mesmo, de patrimônio, capital, fizer novas emissões, essas porcentagens com certeza vão mudar, ainda mais lembrando que o regulamento dele permite investir em outros ativos. Então, talvez CRIs seja a parcela principal, mas mais para frente deve reduzir com a entrada de novos ativos. Falando não só da quantidade de ativos, agora a gente vai falar dos indexadores. Não só da proporção desses indexadores, mas também da taxa média desses indexadores. A gente vai comparar também novembro e agosto. Em novembro, estou falando do mais atual, a gente tem uma taxa média de IPCA de quase 9%, e isso representa praticamente 60% do portfólio. Então, você vê que é um fundo que está primariamente alocado em inflação. A parte de fundos imobiliários não é classificado como indexador, então ele tem ali mais de 20% em fundos imobiliários. Ali vai ter alguma coisa de inflação também lá dentro, pelo menos misto, então deve aumentar um pouco mais esse 60% em IPCA. Em CDI+, a taxa média é de 5,63%, representa um pouco mais de 7% do patrimônio. A taxa pré-fixada é de 12%, isso daí é quase 4% do patrimônio. E GPM é uma taxa média de 9,25%, menos de 3% do patrimônio. E uma porcentagem do CDI, que na verdade seria referente ao caixa, então não é relevante aqui para o nosso estudo, ele tem uma taxa média de 99% do CDI, e isso daí representa menos de 2% do fundo. Aí, fazendo uma comparação com agosto, sem entrar super em detalhe um a um, a gente consegue ver que houve um aumento na questão de IPCA em termos de porcentagem do patrimônio, então foi de 56% e 57% para 60% e 63%, e a taxa média teve uma redução. Então estava em 9,20%, desceu um pouco para 8,94%. Fundos que têm uma gestão mais ativa, o IRIN ainda é muito pequeno para ter uma gestão super ativa de movimentar os CRIs, movimentar muito os CRIs, na verdade, é normal ter uma alteração na taxa média de mês a mês conforme eles vão fazendo negociações. Em termos das outras posições, as posições ficaram muito parecidas e também as taxas médias. Então, o relevante mesmo é mais a parte do IPCA, que teve uma queda na taxa média e um aumento na porcentagem do patrimônio. Então, assim, para a gente resumir um pouco o IRIN, ele é muito parecido com o IRDM, ele tem como propósito ser parecido com o IRDM nessa questão dos CRIs e dos FIIs, mas ele tem um regulamento amplo, que a gente se assimila mais ao Red Fund, e ele deve ter aí no futuro, conforme ele crescer, outros tipos de ativos, potencialmente ações, potencialmente debêntures, potencialmente outras coisas de crédito, mais focado em crédito. Apesar dele poder investir em imóveis, como tem no regulamento, foco é crédito. Então, são dois fundos parecidos. O IRDM já anunciou também recentemente que no primeiro semestre de 2022, ele não deve fazer emissões, mas o IRIN, por ser pequeno, ele potencialmente, se o mercado permitir, pode ser que tenha a oportunidade de fazer novas emissões, crescer, adquirir novos ativos, diversificar essa carteira, que ainda é pequena, aumentar a base de cotistas, que também é pequena, consequentemente, aumentar a liquidez também. Então, esse é um fundo que é possível você comprar hoje em dia por ele estar disponível, porém, lembre-se, liquidez muito baixa, cotistas ainda é uma base muito pequena, ele é um fundo que, a princípio, tem muito a crescer por conta do seu tamanho hoje e comparando com o IRDM, mas hoje, comparando hoje, são dois fundos de papéis muito similares, apenas diferenciando na questão do tamanho. Então, espero que você tenha curtido, espero que eu tenha tirado suas dúvidas sobre o IRIN, e não esquece de dar uma olhada aqui na descrição, ver o e-book que a gente deixou para você, se inscreve no canal, qualquer dúvida, deixa nos comentários, e a gente se vê na próxima.